Gente, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal e eu espero muito que vocês gostem Como vocês podem ver, eu estou num cenário diferente Vou gravar um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Um tour aqui pela essa loja aqui de utilidades que é muito linda E vamos pro vídeo logo, né gente? Sem demais alongas, bora pro vídeo Gente, eu vou começar aqui nessa prateleira aqui de organizadora, tá bom? Ó, eu vou começar por essa daqui que é maior Tá saindo custando R$ 23,30, né? Ó, essas daqui é maior que tem Aí tem as menorzinhas, que custa R$ 7,90 Ó gente, ó, ela é menorzinha, né? Aí tem nessa cor preta, tem na branca e tem nessa, nessas cestas organizadora, né? Aí essa daqui também é um pouquinho maiorzinha, também ó, R$ 11,50 Olha, eu apaixonei por essa rosinha, mas essa rosa aqui já é mais barata Não, mesmo preço, R$ 11,50, ó Pra vocês verem, que baratex, né gente? Ó Essa daqui já custa, olha, R$ 19,90, né? É maiorzinha também e diferente o modelo Essa daqui é R$ 39,50, gente, ó Também ela é bem grande, olha aqui, ó R$ 39,00 vezes R$ 29,00 Olha, ela é bem grande mesmo, ó Tá vendo? Grande, né? Essa daqui, gente, eu não sei se vai dar pra focar Mas o valor é R$ 21,50, ó Olha que legal esses daqui, gente Ó, R$ 23,90, né? Gente, eu acho que essa cestinha aqui é porta... Como que é que fala? Vou colocar prendedor, olha, R$ 6,50, baratinha Eu preciso comprar até exclusivamente uma dessa aqui pra mim Ai, que fofa Essa daqui eu acho que é de colocar no banheiro, na pia, ó R$ 18,30, ó De três, eu acho que é de pia, né? Olha, bem grande Gente, olha que linda essa caixinha aqui, organizadora Parece ser de vidro, mas não é um... É um plástico bem bom mesmo, ó R$ 21,90, olha Que legal, né? Colocar produto na lavanderia pra organizar, né? Gente, ó, R$ 21,90 Essa daqui também é organizadora, ó De quatro lugares, gente Amigas, olha esses potes, gente Que lindo Olha E o preço é bem bacana, né? Olha Esse aqui é R$ 7,90 Aí tem esses daqui maiorzinho que eu tenho que ver o preço R$ 12,50 Esse daqui é maior, mas é lindo, né, gente? Dourado Tem esse prata Mas é muito lindo Olha esses daqui que é um pouquinho menorzinho, ó De guarda doce, essas coisas, né? Cor R$ 10,20 Olha que lindezas Esses potes aqui, gente Já são R$ 6,90 Esse aqui também é R$ 6,90 Esses desenhados, ó Já esses daqui, gente É corta... De colocar comida, né? Macarrão Arroz Ó, feijão Esse tá saindo R$ 9,90 Cada um, né? Ó Só que aí são Esses daqui Já os de café Eles tá saindo R$ 10,10, né? Açúcar também Gente, olha que baratinho R$ 6,50 Olha esse daqui, olha R$ 7,10 Que lindezas, né? Esse rosinha Olha esse daqui também Olha Vamos ver o preço R$ 9,80 Meninas, olha que jarra linda, olha Por R$ 15,80 Mas é uma graça, né? Eu tô apaixonada nessa estampa, gente Ó Essa outra aqui tá saindo R$ 10,90 Que ela é mais simples, né? Olha essa daqui com griter também, gente Que linda Por R$ 12,50 Né? Olha que linda Essas daqui já, ó R$ 9,10 Olha que lindas Essa daqui é R$ 11,60 Tá saindo Nessa estampa aqui, ó De abacaxi Aquelas lá de laranja também Essas daqui já é R$ 8,90 Né? Mas é uma gracinha, né? Olha que linda também Essa estampa aqui Tô apaixonada É que é muito linda, né? Vamos ver o preço R$ 10,50 Essas garrafinhas De beber água Olha que linda Essas daqui do Mickey Por apenas R$ 11,50 Gente Essa do Mickey É R$ 11,50 E essa aqui é R$ 8,90 Porque não é de personagem Nenhuma Olha essa garrafinha aqui, ó R$ 9,50 Essas daqui já é R$ 11,20 Né? Que é desenhada Como vocês estão vendo Essas daqui já são R$ 7,50 Nessas daqui, gente, ó Agora essa aqui de baixo Tá saindo R$ 6,90 Gente, olha que eu achei aqui O MOP por R$ 65,00, né? É um super achadinho, né? Gente, olha que baratinho Por R$ 65,00 os MOP É de inox ainda, viu meninas? Olha Giratório, concessa, inox ideal Para piso, frio, sintético ou madeira Ó Ó Limpa com eficiência Não levanta pó Sujeira, absorve Tô doida pra comprar um desses Olha E sem contar com o preço É muito em conta, né? Ó Amigas, olha quantas tapoer, gente Não sei se eu vou conseguir gravar tudo pra vocês Mas eu vou tentar gravar pra vocês Uma boa parte Tá? Vamos começar por essa Olha essa daqui No valor de R$ 6,20 Que linda, né? Essa daqui tá saindo, olha Não sei se vai dar pra focar Mas é R$ 4,90 Essa daqui Essa daqui também R$ 4,90 Ó Aí vai mudando as cores, né gente? Ó Essa daqui também, ó Já é um pouquinho maiorzinha R$ 4,10 Ó Essa daqui tá saindo R$ 3,80 Essa daqui Esse potinho tá saindo R$ 3,50 Ó R$ 7,50 Aí vai variando, né gente? Os preços Meninas, olha R$ 7,90 Mas é bem grande, né? Essa daqui achei bem grande E bem quanto o preço Olha essa daqui R$ 3,80 Olha esses potinhos, gente Bem pequenininhos, né? Pra guardar feijão Algumas coisinhas bem pequenininhas Na geladeira E o preço R$ 5,20 Mas é um material bom, viu gente? Oi Olha R$ 8,90 Essas daqui Olha, gente R$ 5,90 Essa aqui tá saindo R$ 13,90 Mas ele é um maior Como vocês estão vendo aí Tá vendo? Pelo vídeo, né? Mas é grande até o pote E é um plástico bom, né? Gente, olha R$ 11,90 Essa daqui Olha que linda E daqui, gente É um plástico bem duro mesmo, né? Ó R$ 6,20 Esses potinhos R$ 5,50 Ó R$ 8,20 Ó R$ 17,00 É um plástico bem duro mesmo, né? E aí E aí Olha que linda gente Essa lixeira Só que o valorzinho dela Tá aí R$30,30 Que lindas Aí tem essas daqui gente De fazer assim Tá saindo custando R$20 Essa daqui tá saindo R$18 Que ela é mais simples né gente Acho que é mais pra pia de banheiro Com tampa Que puxa pra cima Olha esse daqui Modelinho R$20,70 Grandinho também Esse aqui tá saindo R$28,90 Esse aqui tá saindo R$15,70 Esse aqui tá saindo R$30,50 Olha que lindo Olha R$21,90 Gente tem mais baratinho Tá R$21,90 Ó Essa lixeira aqui Olha Ela é de inox Tá saindo R$50,00 Mas é inox né Amigas Essas daqui são R$8,90 Tá gente Ó R$8,90 Essas daqui ó São mais baratinho Aí tem várias corzinhas Diferentes Ó Meninas Olha R$35,90 Só que esses daqui ó Aqueles de puxar em cima Ó Esse aqui já sai R$40,80 Mas é daquelas ó Assim né O modelo deles Tem aqui ó Ó R$40,80 Esse aqui Esse aqui é R$35,00 Ó